O que é que ela está fazendo aqui? Ah, tentando localizar o marido. Ele já foi encontrado? Senhor Purcell, não sabemos. A patrulha rodoviária foi avisada na hora da colisão. Por que não fala com eles? Quer dizer que nem se preocuparam em descobrir. Não, porque estamos ocupados demais salvando 120 pessoas que estão lá em cima. Por que não nos deixa fazer nosso trabalho? Olha, eu acho que seria bom para a empresa se falasse com ela. Quer dizer, foi o seu avião que matou ele, não foi? Escuta, seu filho da mãe, você... Calma, Joe. Calma. Calma, foi você mesmo quem disse, não é? Ah, sabe, algumas vezes o direito de saber do público. Me tira fora do sério. Temos um problema, seu patrônio. Qual? Podemos perder o contato pelo rádio, mal podemos ouvi-la. Ela está com o mesmo problema. Numa outra frequência. Eu tenho medo de mudar, podemos perder o que temos. Precisamos começar o Joe agora. 409. 409. Aqui é Joe Patroni. Está me ouvindo bem, Nancy? Não, muito bem, Sr. Patroni. E agora está? Eu estou ouvindo muito mal, Sr. Patroni. Nancy, eu, meu marido? É, deixa eu falar com ele. Joe! Joe! Aqui é ele. Está me ouvindo? Estou. Vocês estão fazendo um bom trabalho, querida. Estamos orgulhosos. Estamos fazendo tudo o que podemos e estamos quase prontos. Nós... Nós confiamos em você. E como está o comandante? Condor! Ele é um bom homem. Como... Como está o Joe Jr.? Ele está bem. É um menino de muita coragem. Nós amamos você. Senhoras e senhores, A tensão é muito grande aqui no aeroporto de Salt Lake City. O helicóptero da Força Aérea acabou de chegar. O Major John Alexander fará a tentativa dramática para salvar 120 pessoas presas a bordo do gigantesco jato. Sem piloto e sem tripulação.